Música Superior Tribunal de Justiça confirma indenização a filhos de homem preso por 3 anos, absolvido por falta de provas. Os ministros da primeira turma confirmaram decisão do Tribunal de Justiça Amazonense, que fixou indenização de 100 salários mínimos para cada um dos dois filhos do homem preso preventivamente e absolvido depois de 3 anos por falta de provas. O tribunal considerou que a manutenção da prisão preventiva foi por prazo excessivo e que houve violação do princípio da dignidade da pessoa humana. O Estado entrou com recurso pedindo redução do valor e alegou não haver ato ilícito pelo qual pudesse ser acusado. Para os ministros do STJ, o valor fixado pelo Tribunal Amazonense não é exorbitante, porque o homem sofreu abuso, violência sexual e foi contaminado pelo vírus HIV dentro da penitenciária. O relator ministro Benedito Gonçalves explicou que só é possível a revisão de indenização em casos excepcionais de pedido de valor irrisório ou abusivo e que a pretensão do Estado do Amazonas demandaria o reexame de provas do processo, o que é vedado em recurso especial, de acordo com a súmula 7 do STJ. A decisão da segunda instância foi mantida e confirmado o pagamento.